Bom dia meus amigos, tudo bem com vocês? Então tá, hoje estamos em mais uma estrada aí, pra fazer a roçada, a limpeza lateral aí. Uma estrada estreita, né, mas é de extrema importância aí pro escoamento da produção e dos moradores aí que circulam por essa estrada, né. É uma estrada bem importante assim, é uma estrada estreita, mas de extrema importância, tá bom? Essa aí é a roçadeira, né. Poucos dias um amigo aí perguntou, né, a área de corte, né. Então assim, ela aqui, né, não tenho as medidas exatas, mas é... Acredito que dê, né, dê pra roçar aí uma distância segura, né. De quatro, né, no máximo cinco metros aí, né. Então, é... E a proximidade, né, do trator que ela roça, ela consegue se aproximar aí, acredito, mais próximo da roda ali, pra roçar. E pra roçar as barrancas, ela tem um alcance aí, talvez quatro metros e meio, por aí. Quatro metros, né, uma... Um alcance... Da... Dos facões aí. Aqui coloquei... Fizemos a troca, botei dois facão novo, né, que os outros estavam... E eu tava roçando e pegou num toco. Pegou num toco e quebrou a barra central, né, que segura. Tá aí, eu vou mostrar depois a... Mas já tão pensando até em vir já em troca. E coloquei dois facões novos. Aí. Estes aqui são os comandos, né. O primeiro comando, ele puxa pra lateral a roçadeira ou leva pra trás do trator. Esse segundo... Segundo comando aqui, essa segunda palanquinha, ela faz esse movimento aqui, né, da bandeja, né, que inclina. O terceiro... Terceira palanca aqui, ela levanta o braço. Essa parte aqui, ó, o braço, né. A quarta palanca estende a lança, né, essa parte aqui. E essa quinta palanca aqui, ela aciona os facão. Só que é assim, ó, uma crítica aí, ó. Esse material aqui, esse material aqui, ele é muito vagabundo. E quando a máquina é nova, os comandos são firmes, ó. E aí quebrou essa, essa aqui quebrou. Então todas as vezes que eu tenho que... A que quebrou foi a do meio. Eu tirei daqui e botei no meio, porque a do meio é a que a gente mais usa. E essa parte, essa última aqui, eu tenho que acionar e desacionar os facão com a troquês. Então toda vez que eu quero ligar, desligar o facão, eu tenho que usar um alicate aí pra tá acionando aí, né. Outra coisa, né, quem for roçar com essa roçadeira aí, pessoal que não conhece e tal, e tava perguntando, é nunca roçar de ré, né, nunca roçar de ré. Sempre roçar pra frente. Porque atrás da roçadeira ela tem essa proteção aí da... Né, e essa proteção aqui embaixo, aqui, né, essa proteçãozinha aqui, não tem como. E ela, se tu roçar de ré, ela não roça, né. Ela força, porque ela é feita pra roçar pra frente, né. Então, e outra coisa também que eu achei que é fraco, tem esse pino aqui, ó. Esse pino aqui, ele é sustentado por um contrapino aqui no meio. Aquele contrapino logo quebra. E aí, esse pino a gente tem que tá batendo, ou pra lá, ou de lá pra cá, pra ele... pra ele não correr. Né, esses aqui são... Essa é a bomba principal. Esse pistão aqui é o que recolhe pra trás, né, recolhe... A roçadeira, as lança, né. A lança e o braço pra trás do trator, ou põe pra lateral. Esse pistão aqui é o que levanta... Levanta o braço. Temos esse pistão aqui embaixo, aqui, ó. Do braço, que estende ou recolhe a lança. E também temos... Tem esse pistão aqui, ó. Esse pistão ali, que... Movimenta a bandeja. Não sei se é bandeja, o que que é, mas é essa parte aqui mesmo. Não sei como é que chama isso. E... Essa aqui é a bomba que aciona os facão, né. E ela tem essa válvula aqui, acho que pra se trancar aqui, pra não forçar a bomba principal. Então, isso é bom. E tá acoplado aí nesse... New Holland 7630, que é um baita trator, né. Com esses pneus... Garra baixa aí. Pneu largo. Estradeiro. Bom pra trabalhar. E faz um baita serviço. Abraço pra todo mundo. E faz um baita. E faz um baita... Amém. 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 Amém.